Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a orar com o Pai Nosso. Agora, é interessante a ênfase de Jesus que, quando nós orarmos, nós não temos que multiplicar palavras, por quê? Porque a oração pagã é, sobretudo, uma tentativa de a pessoa que está aqui embaixo comover a divindade para que o Deus se compadeça e atenda os seus rogos. Mas, se nós cristãos cremos no Deus de amor, eu não preciso comover a Deus, Ele já me ama. Portanto, o caminho é inverso, ao invés de ser uma iniciativa humana que tenta mudar o coração de Deus, a oração cristã é o contrário, é uma iniciativa divina que muda o coração do homem. Então, é por isso que a atividade mais importante na oração cristã não é a fala, é a escuta e aqui está o segredo da oração cristã. Claro, toda oração cristã começa com a oração vocal que Jesus nos ensina aqui no Pai Nosso e nós verdadeiramente irmos professando a nossa fé na bondade de Deus, nós realmente colocarmos diante Dele as nossas necessidades e clamarmos e pedirmos pela Sua graça, mas uma vez que nós pedimos a graça que Deus venha em nosso socorro, nós temos que estar dispostos a ouvi-Lo e aí é que nós podemos ver na primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, capítulo 55, que diz que a Palavra de Deus quando vem do céu não volta sem ter dado um fruto, sem que ela verdadeiramente germine vida e vida nova em nossos corações. Então, quando você vai rezar, você precisa pedir a Deus que ilumine seu coração com a verdade. Algumas pessoas rezam usando, por exemplo, as Sagradas Escrituras, naquilo que se chama Léxio Divina, é uma forma de meditação, de oração em que você está ali em um diálogo com Deus que fala a você através da Palavra. Outras pessoas já têm uma certa dificuldade de tirar das Sagradas Escrituras a mensagem e pegam alguns livros de meditação que poderíamos chamar de Palavra de Deus mais mastigada, meditada por outras pessoas, mas é sempre a Palavra de Deus que está ali por trás. Então, nesses livros de meditação, como a Imitação de Cristo, como a Filoteia, a Introdução à Vida Devota e tantos outros que existem por aí, a pessoa vai ali ruminando aquelas verdades e a Palavra de Deus se acende no coração da pessoa. Isso é o que há de mais importante na oração cristã, de tal forma que quando eu vou rezar, eu não tenho que buscar que Deus mude o coração Dele para atender à minha vontade, é o contrário, não é seja feita a minha vontade assim no céu como na terra, é o contrário, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Ou seja, nós é que estamos dispostos a mudar, esse é o modelo da oração cristã, o modelo da oração cristã se pode resumir neste núcleo, se nós pudéssemos resumir o Pai Nosso, nós, olhando para Jesus que reza no Horto das Oliveiras, nós deveríamos dizer, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a vossa vontade. Esse é o resumo do Pai Nosso, Abba Pai, não a minha, a vossa vontade. Então, nós temos aí o Pai Nosso numa versão curtíssima, mas que mostra exatamente em que consiste a oração cristã, que Ele brilhe a luz da Sua Palavra no meu coração para que eu possa fazer a Sua vontade e, quando Ele faz isso, eu não fico somente sabendo qual é a Sua vontade, essa luz que brilha também me dá a força para realizá-la, porque é a graça que me sustenta e que me torna capaz de amar de volta ao Deus que me amou. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.